Brasileirão Série B vai começar e a Ponte Preta só pensa em uma coisa, o acesso à primeira divisão. Essas aí são as 20 equipes que vão buscar as 4 vagas e eu não quero ficar nas 4 últimas pra não cair pra Série C. Manos, o nosso esquema é o seguinte, teremos o Brusque na estreia e no Moisés Lucarelli, aliás, continuem comentando se a gente deve investir no gramado porque tá uma desgrama danada, a gente tem que reformular aquilo. Teremos também o Ituano fora de casa, mas ainda no estado de São Paulo. A Ponte volta a jogar em casa contra a Chape e se pá a gente encara o Paissandu lá no Mangueirão. Estamos sendo bastante questionados aí pelo Professor Lucha, o Pô fechou, tá meio pistola porque a gente não tá marcando gol. Fizemos um no último episódio, mas deixamos escapar alguns gols lá importantíssimos que custou caro e nos deu aí a eliminação da Copa do Brasil, mesmo depois de eliminar o Flamengo. A gente caiu pelo Cuiabá. Pra encarar o Brusque, a gente vai de força máxima, mas não tanto, né? O lateral direito ali tá a 5% de condicionamento. Vamos colocar o que temos ali de melhor do banco. Que, cara, não tem ninguém de melhor no banco. Vai esse aí de 70 mesmo, é o que tem pra hoje. Veja, o Marinho tá 25, tô pensando em começar com ele. No segundo tempo a gente coloca outro jogador. É muito bonito o Moisés Lucarelli tirando o nosso atual gramado. Vamos, vamos, vamos deixar isso um tapetinho ainda no final dessa série, pode acreditar. E, rapaziada, obviamente essa imersão toda, mais de mil estádios, mais de 20 narrações de brasileiros diferentes. Uma narração de cada um, tem até narração feminina nesse patch. Você escolhe a que você quiser, mais de 16 mil faces. Eu tô falando do melhor patch já feito da história pra PES 2021. E dá uma ligada que você adquirindo por esse link aqui, ó, que eu consegui falar direto com os caras, você vai ter aquela moral a mais. Além de ter a opção com o jogo junto, caso você não tenha, ainda tenha aquela boa. Você vai receber uma atualização atrás da outra, três meses de atualização totalmente de graça. E após isso, o patch e o jogo serão seus pra sempre do mesmo jeito. E você pode comprar outra atualização quando quiser e de uma forma ainda mais barata. O primeiro link na descrição tem as opções também dos option files pra galera dos consoles PS4 e PS5. E se o seu PC não rodar esse, tem o patch pra PES 2017, pra 2013, que roda até no PC da Xuxa. Então não tem desculpa pra tu jogar um game 100% atualizado. E até pra galera que curte o FIFA, tem o patch pra EA FC 24, mais atualizado do Brasil e com instalação grátis. Aqui autorizou, hein? O juizão já mandou o papo reto e bola rolando. A gente tem que fazer esse ataque funcionar hoje. Eu já vou meter uma seta pra frente logo de cara. Jogada do Brusque, vai pra linha de fundo, preferiu, mas a tabela chegou de frente e marca a ação da ponte cercando o cara. É pra não dar espaço. Eles conseguem ainda achar esse espaço pro chute. Ah, véio! Como que o goleiro pega uma bola dessa? Ainda tocou na trave. Bola na frente pro Olávio. Ajeitou pro Cristóvão. Cruzamento, vamos tirando o ponte. Bora voltar pro jogo e empatar ainda no primeiro tempo, hein? Olha só, passou sozinho o Renato. É pra acelerar o lance. Capricha, rolou, deu no Gabriel. Bate, colocado o Gabriel. Eu mandei colocado, só que a bola foi no meio do gol. Aí tem o Olávio, ajeitou, já perdeu. A ponte só vem. Vamos de contra-ataque, moleque. Boa, tabela. Só chama. Um, dois, eu e tu. Tu e eu. Devolveu. Vai, vai meu filho. Corre, Dudu. Acelera. Bota essas pernas, mano. Bota essas pernas pra andar. Bola pro Marinho. Mini míssil. Ficou sem espaço. Trabalhou de novo. Aí vai tomar banho. O cara conseguiu perder a bola. Vai, Ponte. Para, Ponte. Vamos. Bom passe. Ajeitou. O Marinho encosta. Só chama. Tabelinha. Bota na frente. Capricha no chute. Nosso golaço da Macaca. Gol do Elvis. Vamos, moleque. No Moisés Lucarelli a gente tem que fazer a nossa fortaleza. Aqui não pode perder, cara. Não pode. E ainda tem jogo, dá pra acreditar na virada. Um chutaço do Elvis. Elvis não morreu, mas tá cansado. Tá ele e o Marinho. Vamos ter que sacar os dois, infelizmente, né? Vai lá botar o Dodô pra jogar ali no meio. E é isso. Na lateral também o direito tá morto. Vou botar o que tava 5%, que é o Luiz Felipe, o titular. Três alterações na ponte pra buscar a vitória. Assim, pra ter fôlego novo. E vamos tentar ter mais uma chance que seja ainda no jogo. Essa bola sobra com o Brusque. Linha de fundo. Ele chega a cruzamento. Passa. Ah, aí. É sacanagem, né, véi? O zagueiro nosso tá o quê? Ele tá pregado no gramado. Ele não consegue subir. Deixou o atacante escorar de cabeça. Mandou a nossa torcida ainda calar a boca. Tamo no ataque ainda, mano. Tamo acreditando nessa parada. Vai a ponte preta todinha pro ataque. Bola no Diego. Três minutos já cresce. O zagueiro também se manda, hein? Vai geral. Só falta o goleiro. Daqui a pouco chega também. Ajeitou. Tocou. Na boa. Caprichou. Ah, véi. Cruz acertou. Tinha três jogadores da ponte ali sozinhos de fora. Mano, 2x1 Diego Matias. O cara acabou com o nosso time. E aí a diretoria já chamou o Pô. Fechou. Pra conversa, hein? Aparentemente não tão gostando não, né? Derrota aí na estreia da série B. Daí o que eu posso fazer, mano? Tô achando o time bem longe do atacante, né? O Marinho e o Renato tão voltando demais. Eu vou botar os caras pra jogarem mais à frente. Isso mesmo, ó. Pra tentar, de repente, puxar. Eu não vou deixar ele nem tão pra beirada não, cara. Vamos trazer o Marinho mais pro meio. O Renato também pro máximo que dá ali pra não ser segundo atacante. Pra jogar de ponta esquerda. Ó. Acho que vai dar bom desse jeito. Vou adiantar o Elvis. Dá pra adiantar, mas é pouca coisa. E é isso, manos. Manda de campo do Ituano. Túnel de acesso bonitão com as cores deles. Mas é hora de recuperar os pontos perdidos jogando em casa. Só bora, ponte. Tem a primeira jogada aí o Ituano tentando giro. Camisa 9, bate e volta no goleiro. Já manda. Contigo, Gabriel. Nossa, pai sagrado, Gabriel. Tu ajeitou essa bola pro jogador do Ituano, Gabriel. Ah, mano. Ajeitou. Tá o Marinho, mini-missão, limpou. A jogada meteu o tapa na ponta. Vai pra dentro deles. Fintou na moral. Vai de novo. Mais um, foi pênalti. Penalidade máxima. E o árbitro não pensou duas vezes. O VAR da partida vai checando o lance ali. Vamos ver qual é da parada. Olha aí, mano. Na hora... Ah, mas muito pênalti. Muito pênalti. A gente já tinha passado do camisa 7. Quem é o melhor batedor é o Elvis, hein. Elvis, camisa 10. Ah, nada. O Marinho, 81, é melhor que ele. Mini-missão. Pra meter uma canhotaça nela. Vai, Marinho. Prepara o camisa 7 da ponte. Preta. Botou lá dentro. Bateu bem demais. O goleiro foi nela. Mas não conseguiu a defesa. Pênalti de qualidade. Aí, mais uma vez, o lance do pênalti. Pênalti pra não reclamar gol da macaca. Chegou o Ituano. Bola dominada ali. Bem demais. Recupera a ponte. É agora. Acelera esse lance, mano. Vamos sair. Tem marcação dali. A gente abre de cá o tapa. Tá, ó. Tá sozinho. Tá solitário o Renato. Aí é tranquilo. O time vai trabalhando. Cadenciando. Achando melhor espaço. Enquanto ninguém marca, a gente vai chegando mais à frente. Olhou pro meio. O tapa na moral pro Elvis. Ajeitou pro Dudu. Pode dar em gol. Capricha. Ah, não. Eu ia falar que caprichou. Não tem como, né? Passou longe. Vai, 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 moleque. Só domina essa. Chega junto. Isso, garoto. Bota pra correr agora. Só distribui no meio. Vai dar um contra-ataque maroto. Ah, não tem como, né? O time já perdeu o tempo de bola ali. Ituano na linha de fundo. Chegando pro cruzamento. Bola perigosa. Afasta a defesa. Sobrou com os caras de novo. E ela passa ventando a trave. Guilherme Viana. Bate aí o tiro de meta. Vamos, rapaziada. A gente tem que atacar os malucos ali do Ituano, né? Só tão gostando do jogo. Tão chegando cada vez mais. Aí já perdeu. Aí tá dormindo pra dar esse passe. Tentei matar a jogada ali. Não deu. Tem abertura de lance. Vai na linha de fundo. Chegou. Bom corte. Cara, vontade, né? Aí é mais raça do que talento. O Dudu domina e a gente vai disparar, ó. Vamos puxar o bonde. Vai mais. Ah, 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 ah. Cartãozinho, hein? Mete um vermelho aí. Dá uma moral pra gente. O juiz só vai ficar no amarelo. Aí, machucou. Caralho. Ainda machucou o nosso camisa 5. Manda ela na baguncinha ali pro domínio do mini-missil. Já abriu o jogo na moral pro Luiz Felipe. Cruzamento. Quem é que chega? A defesa do Ituano. A gente busca ali no carrinho. Não chega também. Mas o time não desiste. Impressionante a vontade que esse time tá, cara. A gente briga por toda a posse de bola. E a maioria das vezes a gente consegue essa posse. Aí o Marinho. Tá tentando. Ajeitou. Olhou pra frente. Caprichou no cruzamento. Vai arrastando ali o contra-ataque. A gente já tá na frente de novo. O Antipreta dominando as ações. Aí, ó. Pega. Só vai. Agora. Gabriel devolveu no Marinho. Marinho esperou. Passou Luiz. Bola pra ele. Luiz Felipe. Cortou pro meio. Deu no meio de novo. Elvis. Tabela. Vai, Ramon. Tenta. Cavei a falta ali. O juiz não caiu na nossa. Tá acabando. Setinha pra baixo. Agora pra sa... Ah, ele vai dar falta, mano. Ele vai dar falta. O clima esquenta os 82 jogadores querendo sair na porrada. O juizão vai dar essa falta pro Ituano. E foi. E foi. Foi nada, cara. Mas foi nada. Ele tá dando uma falta ali. Quase que um pênalti. Vou marcar aqui, ó. Vamos ter que controlar o nosso goleiro. Vamos, 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 vamos. Boa! Ah, controlei. Foi o zagueiro. E a gente tira essa no chute do Jean-Pierre. Jean-Pierre, inclusive, é uma boa, né? Pra gente reforçar o time ali. Opa! Vai tirando ponte preta. Quase 40. O Ituano é só pressão. A ponte é só defesa. Vem mais uma, ó. Tão doidinho. Se a gente também encaixar um contrário, até que ele esquece. Olha a bola, olha a bola. Cruzamento. Sai, sai, sai. Saiu. Tiro de meta. Ituano tem mais uma bola. Ah, meu pai sagrado. Volta geral, geral, geral. Geral. Vai. Chegou. Ah, ele vai dar pênalti. Ah, não. Se jogou. Ah, cara. Eu, mano, doeu até no coração. Eu achei que ele ia marcar pênalti, mas o maluco simulou, ó. Cara de pau e vai tomar cartão amarelo por essa simulação. Vamos bater pra frente que vai acabar. Pode acabar, Juiz. No seis. O maluco deu seis de acréscimo. Aqui o Marinho evita a saída na primeira, mas depois não chega antes. Cara, mano, volta todo mundo. Retrancaça da ponte. Vai o Ituano. Cruzamento. Tirou de bicicleta. Que vontade é essa? E a gente vence a primeira no Brasileiro. Gol de pênalti do Marinho. Já tá começando a destacar, né? O mini-míssel tá jogando bem. E no meio dessa conversa toda, mais uma oferta agora pelo nosso goleiro titular, hein? O Saint-Étienne da França tá querendo o Guilherme. Mas não, né, cara? Cinco milhões. Se bem que eu acho que é uma boa, né? Que ele só tem 73 de over. Ele defendeu bem, mas falhou em um outro jogo aí da Copa do Brasil. Gol do Deivinho. Cara, cinco milhões não. Mas se pagar o set, a gente pode buscar um maluco aí no mercado da bola. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar renegociar. Vamos pedir o set. Ah, multa recisória. Sete e quatrocentos. Vocês levam. Com a grana que a gente tem, com o futebol que a gente tá jogando, tá vendo que precisa ter um meio campo ali mais robusto, né? Alguns volantes com overall melhor ali pra ajudar o nosso sistema de defesa. Eu acho que o Maicon do Corinthians caberia muito bem nesse time, né? O Maicon já deve tá querendo sair. O Corinthians tá em crise e não tá pagando o salário dos caras direito. Mano, e a multa dele tá até que barata. O Maicon pode até evoluir ainda pela idade. Vamos meter vinte e três milhões e negociando direto ele não tá muito afim. Eu posso mandar quatro e oitocentos e bônus por gol, né? E dificilmente ele vai fazer muito e a gente pode dar um aumento maneiro. Bora ver se vai dar certo. Fernando Sobral do Cuiabá também é uma boa. A gente enfrentou ele aí na Copa do Brasil. O cara é muito bom. Joga ali em vários setores do meio pra trás e até pela ponta o cara tem um talento. O overall dele é isso aí, ó. Setenta e set. E os valores dele tá muito bem acessível, bem mais barato até que o Maicon. Multa de dez milhões praticamente e metendo um salário ali de quatro milhões. Um pouco de bônus de gol eu acho que dá pra tirar ele do Cuiabá. Vamos! Vamos, time! Buscar essa primeira vitória aí no Moisés Lucarelli. A segunda seguida na Série B. E tem bola rolando pra cima da Chape Terror. Quem é que se lembra da nossa Master com a Chape lá em 2021, cara? Foi histórica demais, moleque. Deixa aí nos comentários se você assistiu aquela série que passou dos cem episódios. Pressionou o Ramon, recuperou o Marinho, tá passando o bolão pra ele. Vai sair na cara do gol. Vai Marinho, vai Marinho. Rolou pro Gabriel. Perdeu o Gabriel! Ah, mano. Vai custar caro esse gol. A sobra veio no Marinho, mas tava impedido. Chape Coense. Tá, Belô. Ah, a Chape chegando aí com o Mancha. Fica ligado, moleque. Tira daí! Tira daí! Tira daí, meu pai! Guilherme! Goleirão, mano. O moleque tá salvando o time. A gente tá querendo vender ele. Ah, eu não sei se vale a pena vender o goleiro, hein, cara? Que ele tá se destacando bastante. Mas a multa é recisória, né? A gente só vende se pagarem a multa. E aqui tem a Chape de novo. A Ponte tira, tira mal. O cara mete um coice na bola. Mas já tá parada a jogada. Impedimento. Tem jogadinha, tem bola dividida. Vai sobrando. Vamos, Ponte. No pé de ferro deu bom pra gente, hein. Só vai, moleque. Segura o bonde. Bota na frente Marinho. Tá acompanhando. Chamou de tabela o minimíssil. Passou. Enfiada de bola pra ele. Muito forte. Chape responde. Tem bola jogada ali. Não quis cruzar. Deu mais um corte. Meteu ela pro meio. Desarmado na bola. Nada, cara. A bola sobra com eles. Vai o Romulo de novo. Marca, time. Vamos, Ponte. Boa. Agora. Agora tem o bonde. Acelera aí, zagueirão. Olha o Luiz. Aí, na velocidade. O Marinho tá passando. O zagueiro se manda. Marcação não vem. Ajeitou pro meio. Vai. Mais uma pro Elvis. É pra caprichar. Elvis. Elvis morreu. Ai, velho. Melhor chance do jogo. Chute frontal pro camisa 10. Hora de botar o time todo pro ataque. A ponte precisa da vitória. É importantíssimo. Vai, moleque. Capricha. Solta. Bomba. No cantinho. Foi buscar o goleirão da Chape. E a gente tá martelando. O zagueirão já foi pro ataque. É Chape com tudo. E a ponte também. E se bora mexer nesse time ali. Meio campo tá, mano. Muito morto. Bora mexer nos dois aqui possíveis. Lateral também, como sempre. Cansa demais. A gente tem que procurar a lateral no mercado. Bate o lateral. Tá ali o Marinho dominando. Olhando pra área. Meteu o cruzamento. Sobrou. Emerson pro meio. Pro artilheiro. Gabriel Novaes. Ele para, mano. Ele para no goleiro da Chape. Cara, a gente quer a vitória, irmão. A gente quer a vitória a todo custo. Vou meter o Gé nesse ataque, hein. Vamos jogar com quatro atacantes. Só um zagueiro. Vai todo mundo pra grande área. Professor Lucha sacou. Então o zagueiro meteu mais um atacante. Aqui o Elvis manda essa bola na primeira trava. E tirou em cima da linha. O zagueirão da Chape. Eu não acredito. Eu não acredito que essa bola não foi pra rede. A Chape tem um contra-ataque. E aí vai pra matar o jogo. Olha só a ironia do destino. A bola era nossa. O zagueiro salvou em cima. E eles têm mais uma. Mas já perderam também. E aí não. Aí matou, né? Aí matou. Vamos ganhando. Vai ter mais uma bola pra ponte. Bora, macaca. Bora, macaca. O Marinho disparou. É pra correr antes que terminar o jogo. Mini-míssel. Fintou bonito. Trouxe pro meio. Ajeitou. É pra fazer. Agora capricha. Garoto. É gol. Da ponte preta. Vamos. Vamos, time. Bora. Gabriel Novaes. Gabriel Novaes. Ah, no último lance. No apagar das luzes. O juizão deu vantagem. Grande lance do Marinho. Cortou pra dentro. Trouxe ela. E acertou o capricho, né? A braba. Eu tô falando. O mini-míssel tá jogando demais. Fez o gol da vitória no último jogo. Deu assistência agora. Pode acabar. Juizão. Fim de papo. Ponte preta. Vence o jogo. Essa super vitória suada. A gente sobe pra quinta posição. Tamo no bolo. Pro acesso à primeira divisão. E agora vamos encarar o Paissandu, que é o décimo nono colocado. Vice-lanterna. E ó, nosso maior rival é o Lanterna. Guarani é o único time que não somou ponto. E agora a diretoria tá felizona, né? Espero que os caras vão elogiar o Lucha. Ah lá, superamos as expectativas de todos. A imprensa também não está pegando no nosso pé. Negociações, rapaziada. O Maicon não quis vir. Não quis sair do Corinthians. Mas o lado positivo ali, ó. Que o Sobral tá muito próximo. Só pediu um pouquinho mais de salário, né? Mas eu acho que vale a pena, cara. Fernando Sobral. Do Cuiabá. Ah, eu acho que vale, mano. Mas eu queria também o Maicon. Porque o que pega? O Maicon tem um chute muito forte. Era uma boa ali pra gente pegar chutes de fora da área com ele. Vamos aceitar aí o Sobral, rapaziada. Mais um reforço pra ponte preta. Ele chega assim que abrir a janela. Olha, o San Etienne tá oferecendo 6,900 pelo Guilherme Viana. Cara, eu vou esperar isso, mano. De repente a gente nem negocia o maluco. Torcida bicolor. Falamos ao vivo aí do estádio do Pambará Curuzu. É o mando de campo do Paysandu hoje. Cara, tem tudo. Qualquer estádio que você imaginar, tem no Pet. É o melhor Pet disparado aí do mercado. É o Gogol's Pet. Link na descrição. Pra cima do Paysandu, moleque. Só bora. Mete e marcha. Tem o Brandon chegando. Bateu de longe. Gabriel espalmou perigosamente ali pro meio. A ponte tira. E vem o Paysandu de novo. Marcação tá suada, tá envolvente. O time tá se dedicando 200%. Projeto nosso é ambicioso. Bota ali no Gabriel Novaes. Tapa dele pro minimício. Botou o Marinho pra correr na direita. Vamos suave. Marinho tá sozinho, tá solitário. O lateral passou. Ele já viu. Botou pra correr também. Vem cruzamento pro Gabriel Novaes. Gabriel. É gol da ponte. É da macaca. É de Gabriel. Bora, mano. 16 minutos de jogo. Mais uma jogada iniciada pelo Marinho. Mas dessa vez a assistência não foi dele. E mais um gol do Gabriel. O goleirão ajudou. Ajudou. Mas, mano, tô nem aí. Tá valendo. Enquanto você menos espera na saída de jogo, o Paysandu já vem pra cima pra empatar o jogo. Só que não. Ó o nosso paredão. Como que eu vou vender esse cara, mano? Tá difícil eu aceitar aquela proposta. Gabriel tá jogando muito. Vai ter bola na bagunça. Primeira trave. Subiu. Tirou. De novo. Bateu. Salvou em cima da linha. Olha o chute. O Gabriel de novo. Guilherme, aliás. Guilherme. Bola parada aí pro Papão. Mais um levantamento. Mais um chuveirinho perigoso. O Paysandu perdeu essa ponte. Vai pro contra-ataque. Vamos acelerar, Ramon. Marcação deu uma apertada aí. Ele errou o passe. Errou o passe pro Gabriel do lado dele. Pelo alto. Tenta atirar ali. Tirou mal. Mas voltou com a gente de novo. É o time da ponte tentando o contra-ataque. Aí o Renato. Vai segurando, moleque. Chamou. Pode ir pro meio. Vamos que tá mais fácil. Passou o Marinho. Pediu. Ah, era no Marinho, cara. Não deu pra tocar pra ele. Opa. Paysandu errou. Paysandu entregou. Ah, aí a gente adora. Vai, 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 vai. Bate forte, Elvis. O Elvis tá morto. Não, não deixa, não deixa. Só protege. Volta ali, defesa. Vamos, Guilherme. Tranquilo. Bate pra frente que vai acabar o primeiro tempo. Pode acabar, Juizão. A gente tem uma boa vantagem. Não. Mas é uma vantagem. Vamos agarrar nela e ver o que acontece aí no segundo tempo. Sem alteração. Ponte Preta vem com o mesmo time. E o Marinho jogando muita bola. Pegou essa, trouxe pro meio. Pode caprichar no Elvis. Sobrou pro Marinho. Não deu tempo do chute. Vai dar o contra-ataque pro Papão. O Paysandu desce. Brandon. Meteu pro Nicolas. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Guilherme Biana. Já abre o jogo aí pro Luiz Felipe. Bora botar essa bola no chão, moleque. Vamos trabalhar. Tem opção passando. É o Luiz Felipe no esquema. Tentou o drible. Meteu ela no meio pro Marinho. Protegeu no Elvis. Ajeitou pro Diego. Pode soltar a pedrada dali. Zagueirão travou. O Renato vai buscar, cara. Quem é que vem pro meio? Vamos, vamos, vamos. Só abre o jogo. Boa. Luiz. Aí Marinho, é contigo. Vai, Minimício. Vai, Minimício. Ganhou. Olha o Marinho. Trouxe pro cruzamento. 78 minutos. A gente ainda não mexeu no time. O time tá bem concentrado. Não tô querendo estragar, né? Vai, Renato. Bora. Bora que tem. Bora que tem. Aí a ponte disparou. Quem é que aparece no meio? Ave Maria. Cheia de graça. Como que tu erra? Chegou rasgando a zaga aí da ponte. O Paysandu vai ter... Oi. Oi. Olha só o que eles fizeram. O Elvis. O Elvis. O Gabriel Novaes. Todo mundo ali pro contra-ataque. Tem que dar no mínimo cartão, né? A gente já tinha tirado o zagueiro do Paysandu da jogada. Paysandu ainda tentando a gente recuar. Gente, time fechadinho. Ah, vai deixar mais um ataque esse juiz, mano. Não acredito. Qual é desse juiz? O que ele tá pensando da vida? Tira daí, Matheus. Bica pra longe. Que a ponte preta. Vence a terceira seguida. Gabriel Novaes novamente decidindo pro nosso time. Temos um camisa 9. Temos um camisa 9. E não é brincadeira não, moleque. Com essa vitória ali, ó. Ponte Preta sobe pra terceiro. Só atrás aí do Santos, que segue invicto. E do América, que segue 100% aí no brasileiro. Estão caindo pra Série D, Série C, aliás. O Amazonas, o Ceará, o Paysandu e o Guarani. Lembrando que tem Série C nesse patch sim. Mas é no modo liga. Olhando as nossas negociações. Oferta aí por um lateral esquerdo. A gente já tem, mano. A gente tem três ainda esquerdos. Mas, cara. Vou ser sincero. Esses malucos aqui a gente pode botar na lista. O maluco ali é titular. Esse a gente não vai. Mas esses caras aqui, ó. A gente já bota na lista. Nesse episódio, então, a gente já contratou mais um reforço. E ainda por cima, vencemos três seguidas. Perdemos só na estreia. O time tá naquele pique. E, manos, pra quem tava perguntando. A Copa do Brasil foi vencida pelo Palmeiras. 3x2 pra cima do time do Bahia. E aqui no Brasileirão, a gente tem o Gabriel Novaes brigando pela artilharia. O quinto colocado com dois gols. O Diego Pituco e o Gabriel de Santos e Mirasol estão na artilharia com quatro gols. Primeiro link na descrição pra quem curtiu o patch e se interessou. Adquira agora. É o único patch do mercado que possui 20 narrações brasileiras diferentes. Uma de cada narrador, irmão. É literalmente isso mesmo. E ainda mais de 16 mil faces. Mais de mil estádios. É aquele pique todo. E toda essa imersão. O Master League Pro, mais de 160 treinadores diferentes. Pra você escolher o que você quiser. E até a sua face também dá pra fazer. Como eu já fiz série anterior aí com o Cracknell. Vamos ficando por aqui. Galera dos consoles também tem os option files. Galera do PC mais fraco tem o patch 2017 e 2013. Todos com patch 100% atualizado. Galera do FIFA, o patch pra EA FC 24. Valeu. Tamo junto. É nóis. E até mais.